Com o projeto no ambiente CAD já finalizado, exploda os blocos da folha para que se transformem em linhas, polígonos e textos. Através da aba Editar, envia o desenho completo para o ambiente raster. Com a imagem já importada, na opção Clip Imagem, recorte a ortofoto utilizando o limite da folha. Agora, altere a espessura das linhas diretamente nas camadas do projeto, realçando os desenhos que estão sobre a imagem. Por fim, escolha a opção Plotar. É possível definir o formato, a escala da impressão e a área de plotagem. Confirme o nome da impressora e a orientação do papel. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti